Eu quero foder, agora eu vou gozar Seja feita a vossa vontade Eu quero foder o seu cu O que? Você está maluco? O cu foi feito para cagar Na minha terra sempre ouvi dizer que o cu foi feito para cagar e também para dar para os amigos No meu cu não E a outra rosa, topa? Pergunta para ela, vai querer a buceta ou não? Pega essa buceta e enfia no cu Filho da puta, essa aqui está fechada para você, tá bom? Forna-se 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 Forna-se